Se tiver alguém filmando, a gente tem que pular, né? Recolhe! Recolhe! Rapaz, meu pastel, dá licença! Ai, ai, ai! Vou me pisar no meu aí! Larguei até o pastel! O senhor já correram! Não, vim, escure a sacola aí, ó! Recolhe, vai, recolhe, recolhe! Quem quer barana ou quem é pastel? Ó, não vai fazer a gente passar vergonha não aí no filme, hein! Para um pouquinho! Vai! Isso! Perfeito! Você tá pesado! Você tá... Recolhe! Pera aí! Vai! Vem tranquilo, vem tranquilo! Não tem nenhuma boia pra ela não! Se ela vir pra cá, ó! Aí você tem que se preocupar! Mas ali não tem boia perto, vai agarrar tudo! Cuidado, cara! Calma! A verdade é que essa banana é minha! É isso! É barana! É barana! É barana! É barana! É barana! Trinta metros de água dentro! É barana! Só tem 30 metros de água dentro aí! Só tem para os espectadores! Calma aí! Você tem que pôr a costa pra cima e na hora que você descer você puxa Porque na hora que você tá rodando aí, tá rodando só um brinete Sem puxar a linha Aí ela tá levando, não se preocupa ou não? Pra que ela cansar não para Pelo menos ela deixa ela aparecer pra gente saber o que é É barana, não é outra coisa não É barana A robala não pega desse jeito Eu já que ela pegou no peixinho aí, sou doida babando não A robala pega e cansa rápido A barana não cansa Não cansa não, a barana briga até quando você coloca ela aqui em cima E ela vai tentar ir pra lá Ela vai fazer de tudo pra ir pra boia Essas bichas aqui já é treinadas pra ir pra boia Me dá um pássaro lá Devagar, devagar Esse zó que você sentar aí é pequeno Vai mais devagar que você não zói pequeno Ele tá com aquelas ordens lá na ilha Mas não abre mais não Se tivesse de abrir já tinha abrido Na hora da pancada ela abriu Não abriu agora O perigo agora é ela agarrar numa boia Aí ovo entra debaixo do pia aqui Passar numa osso e recortar tudo Eu acho que não é barana É barana, caramba, não sei o que é Eu que peguei no marinete ali Queimei a porra do dedo Errei a mão, peguei e foi na linha A linha correndo Fica tranquilo Tranquilo que vai dar uma bela uma foto Vem O ruim de pegá-lo no fundo é isso aí Dá mais trabalho do que pegar por cima d'água Olha lá Começou a mexer lá Olha lá Não, não é barana É barana, rapaz, tá de lado Ela tá toda embolada Olha lá É barana Ou é barana ou é um cação Os dois, um Caralho Ou é barana ou é um cação Que eu tô vendo é de lado ali É barana Vem de lado Puxar, puxar, puxar Olha lá Pior que a mesa Ela só passou de lado Espera aí, Pai Deus Deixa ela pegar Chegou na barriga dela Ai, ai, ai Nunca mais Na barriga Nunca mais Ela pega Vem, vem Calma, calma, calma Deixa ela vir Deixa ela vir Não quer boiar a cabeça dela Ou pega Calma, relaxa Caralho Aê Aê, rapaz Aê, bichão É bonito, hein Agora a foto pro Facebook Cadê a barriga Agora a foto pro Facebook, hein A filmagem